uma thumbnail é a capa se você entrar no youtube você vai perceber que tem várias capas e tem uma técnica para você utilizar essa capa você pode arregalar um pouco os olhos abrir a boca alguns tipos de expressões como raiva pensamentos essas formas de se expressar com o seu rosto faz com que quem esteja rolando tenha uma tendência de parar então a thumbnail ela é uma capa do seu vídeo para que você possa chamar a atenção do internauta ali que está tentando fazer uma visualização para que você possa chamando a atenção ele entrar no seu vídeo e o mais importante o algoritmo que é o robô do youtube ele identifica se você subiu essa thumbnail então não deixe de fazer essa thumbnail eu vou deixar um link aqui sobre como fazer uma thumbnail totalmente gratuito no meu canal do youtube você vai clicar nesse link e você vai aprender como se faz uma thumbnail tudo de graça você vai aprender como se faz uma thumbnail e você vai aprender como se faz uma